Mais de 20 anos e presidente há mais de 10, não poderia ficar em um partido em que aquele que se filiou, primeiramente o vice-governador e depois aqui, que aqui é um evento de Timon, filiação da nossa prefeita e depois o deputado Rafael que traiu este grupo político aqui. Se eu fosse ele, nem teria se filiado, teria procurado um outro partido. Mas ele não conseguiu ser o candidato a prefeito de Timon, Glauber. Ele quer ser votado pelo 40 de qualquer jeito. Ele vai, mas não vai ser eleito nessa eleição do povo de Timon, não vai dar a ele a votação que ele foi. Eu só queria aqui pedir para os companheiros, chamar aqui o meu companheiro Wellington. Por muitas vezes, eu queria que os companheiros ficassem em pé. Por muitas vezes, eu dizia assim, eu sou 40, né? E aqueles companheiros que vão estar conosco na luta, na caminhada, no dia a dia, acompanhando o companheiro Wellington em cada passo, eu vou dizer o som, e a gente grita 12, pode ser, gente? Que Deus abençoe seu companheiro.